Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje em dia, quando falamos do Irã, a primeira coisa que passa na mente de muitas pessoas é a República Islâmica, os ayatollahs, os ataques de mísseis contra Israel e a guerra. Mas você sabia que há uma grande ligação entre o Irã e a Bíblia? Inclusive, parte da Bíblia foi escrita no que hoje em dia é o Irã. E hoje conheceremos escavações arqueológicas que comprovam essa ligação e comprovam também a conexão do Irã com o cumprimento de profecias bíblicas no passado, no presente, mas principalmente no futuro. E então, se vocês estão preparados, vamos começar! O Irã é citado mais de 240 vezes na Bíblia, mas nunca com este nome Irã. O nome Irã começou a realmente ser usado a partir de 1935. Nos tempos bíblicos, aquela região era chamada principalmente de Pérsia. E dentro dela haviam vários povos, como os Elamitas, os Partos e os Medas. Então, a partir de agora, vamos usar o nome bíblico correto, que é a Pérsia. E apesar da Pérsia estar a 2 mil quilômetros de Israel, eles foram essenciais para o cumprimento da Palavra de Deus. Mas vamos começar um pouco mais pertinho? Vejam, aqui ao fundo nós vemos a cidade de Jerusalém. Nós estamos aqui a menos de 4 quilômetros da cidade velha. E Jerusalém, nos tempos bíblicos, era uma cidade esplendorosa, com palácios, jardins, grandes muralhas e portões. E claro, o Templo de Salomão, onde ficava a Arca da Aliança. Porém, em 586 a.C., os babilônicos destruem completamente a cidade. Eles destruem também o Templo de Salomão, matam a muitos e levam boa parte da população para o exílio na Babilônia. E entre os muitos exilados estava Daniel. Mal as pessoas da época podiam imaginar que aquele jovem que estava sendo levado à força para o exílio se transformaria em um dos maiores profetas da Bíblia. Imagino que deve ter sido muito difícil para ele e os outros viverem no exílio em uma terra estranha. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá viam, pendurávamos as nossas arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, Cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Deve ter sido muito confuso para eles. Porque afinal de contas, Deus prometeu a terra de Israel para o povo de Israel. E agora o povo de Israel estava bem longe. Eles estavam no exílio. E Deus promete isso várias e várias vezes na Bíblia. Aqui alguns exemplos. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras. Em outro versículo está escrito, E há várias outras passagens. Se vocês quiserem, vocês podem parar o vídeo e ler o que eu coloquei na tela. Vejam que estranho. Deus tira Abraão da sua terra, da terra da Mesopotâmia, da Babilônia, e o envia para a terra de Canaã. E promete a ele e a sua descendência esta terra. Mas nos dias de Daniel, nos dias do exílio da Babilônia, Deus tirou o seu povo daqui e enviou eles de volta àquela terra estranha. Tinha alguma coisa aqui que parecia não fazer sentido. Mas Daniel tinha fé plena em Deus e nas Escrituras. E ele sabia que o fim do exílio chegaria. E quem justamente iria salvar o povo de Israel seria a Pérsia. O próprio profeta Jeremias fala que o exílio duraria somente 70 anos. Mas como isso iria acontecer? Os babilônicos pareciam invencíveis. Eles tinham um grande império forte, com uma política muito clara de exílio. Eles asilaram não só Jerusalém e Israel, eles asilaram a outros povos e não permitiam a nenhum deles a voltarem à sua terra. E também eles destruíram outros templos e não permitiam a sua reconstrução. Então como poderia o povo de Israel voltar à sua terra e reconstruir o seu templo em Jerusalém? A resposta disso também está na Bíblia. Já estava escrito na Bíblia em Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei diante de você, endireitarei os caminhos torduosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome, pelo amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Ciro consegue unificar os povos da Pérsia e criar um grande império, um império que vai derrotar os babilônicos e tomar as terras deles, entre elas a própria Babilônia e Israel. E através de Ciro, do Persa Ciro, as profecias de Daniel, Isaías e Jeremias se cumprem e o povo pode finalmente voltar à sua terra. E dessa maneira Ciro muda a história bíblica, a história do povo de Israel e ajuda no cumprimento de tantas profecias. E vejam que impressionante, Isaías, quando ele escreve sobre Ciro, é 150 anos antes do nascimento de Ciro e chama ele de ungido. Ungido é um dos maiores títulos de honra que uma pessoa pode receber na Bíblia. E Ciro é a única pessoa que não pertence ao povo de Israel que recebe esse título. Realmente é difícil de explicar quão importante e colossal são as mudanças que Ciro faz para a Bíblia. E então Ciro transforma a terra de Israel em uma província persa e o centro do governo da Pérsia aqui na região ficava onde? Justamente aqui atrás. Vamos conhecer o quartel-general iraniano aqui em Israel dos tempos bíblicos. Vamos lá! Nós estamos agora no Kibbutz Ramatrachel e ele foi fundado em 1926. E os criadores deste local não sabiam que aqui havia arqueologia. Eles simplesmente gostaram desta colina e da localização próxima de Jerusalém. Mas não muito tempo depois que eles começaram aqui a construir o Kibbutz, eles começaram a olhar para o chão e olhem o que eles viram. Vejam aqui pessoal que boa parte do que nós vemos está coberta literalmente com milhares e milhares e milhares de pedaços de cerâmica. Isto que nós estamos vendo aqui são cerâmicas milenares. E eles começaram a olhar essas cerâmicas, eles começaram a imaginar que provavelmente havia alguma coisa aqui pela região, mas eles não tinham ideia de quão importante era o lugar que eles estavam. Primeira coisa, a gente vai agora devolver as cerâmicas para o lugar delas. Mas tudo realmente muda aqui em Ramatrachel nos anos 50, quando eles vão construir a nova torre de água, que está bem aqui do nosso lado. E quando eles começam a construir a torre de água, eles começam a ver que tem algumas formações de pedra, que parecem paredes, parecem construções. E aí vem arqueólogos aqui olhar para ver se tem realmente alguma coisa. E quando os arqueólogos chegam aqui, eles ficam completamente chocados, porque eles não encontram simplesmente uma pequena construção do lado de fora de Jerusalém, e sim eles encontram aqui construções colossais, construções da realeza. E agora vamos entrar e conhecer elas e entender melhor quem eram esses reis. Vejam aqui o tanque de água que eles realmente construíram, mas vejam em volta toda a arqueologia que foi encontrada. O que é este local? Ele foi construído originalmente como a casa de férias, o palácio de verão dos reis de Judá. Aqui moravam durante alguns meses do ano os reis descendentes da casa de Davi. E por isso a gente pode ver que as construções foram feitas no melhor luxo da época. A gente está falando aí, pessoal, mais de 2.700, 2.800 anos atrás. E vejam como as pedras são talhadas, bem trabalhadas. Realmente essa é uma construção que demorou muito tempo para ser feita e também custou muito dinheiro. E quando Ciro conquista essa região, ele decide pegar este palácio e transformar no centro administrativo, no centro do governo persa da terra de Israel. E por isso eles pegam esse palácio que já era realmente espetacular e ampliam ele ainda mais. E toda a ala do lado de lá que a gente vai conhecer agora é a nova área persa. E entre os achados arqueológicos do período persa se encontrou aqui uma quantidade gigantesca de cerâmicas. Vocês viram antes que cerâmica não falta por aqui e boa parte da cerâmica é justamente do período persa, do período iraniano aqui de Israel. Além disso, se encontraram aqui grandes e grandes depósitos. Depósitos com grãos, com vinho e com azeite. Uma quantidade muito maior de depósitos do que era necessário para sustentar as poucas pessoas que moravam aqui nesse centro administrativo. Então por que havia tanta comida e bebida neste local? Porque naquela época era assim que se pagavam os impostos. As pessoas de Jerusalém e das outras cidades eram obrigadas a pagar impostos, a pagar tributo para os persas. No final das contas eles governavam aqui, mas não de graça. E naquela época o uso de moedas ainda não era tão comum. E por isso a maior parte das pessoas pagavam seus impostos em comida e em bebida. Especialmente não perecíveis. Então se uma pessoa tinha aqui, por exemplo, uma grande plantação de azeitonas e produzia azeite de oliva, ele dava uma parte do azeite dele como imposto e o imposto era trazido para cá e guardado neste local. Se encontraram também muitas bulas, muitos selos com nomes em hebraico e aramaico. Aramaico então era o idioma mais falado dentro do império persa. Mas uma coisa impressionante também se encontrou aqui, foram 270 alças de jarras com os nomes de Judá e Jerusalém, como vocês podem ver agora na tela. E o período persa foi um período de muita prosperidade para a terra de Israel. O povo volta do exílio, se reconstrói Jerusalém e o templo de Jerusalém. Os utensílios são devolvidos ao templo. Exceto a Arca da Aliança que desaparece já alguns anos antes. As muralhas são reconstruídas. Mas o principal é realmente que a palavra de Deus, as profecias foram cumpridas através de Ciro. Também nessa mesma época persa, mais um livro da Bíblia é escrito, o livro de Esther. E ele é todo escrito na própria Pérsia, na cidade de Xuxan. E ele conta a história de Esther com o rei da Pérsia, Açoeiro. Porém, depois de 200 anos, o império persa é derrotado pelos gregos. E o período persa em Israel, então, termina. Mas a ligação bíblica entre a Pérsia e Israel não termina. Ao contrário, ela só se fortalece. A gente pode ver isso, por exemplo, no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, ele é visitado pelo que nós chamamos de três reis magos. Quem são eles? Primeiro, nós não sabemos que eram três pessoas realmente. A Bíblia não nos fala quantos eles eram. Mas a Bíblia nos fala que eles eram magói. Magói eram como eram chamados os sacerdotes da Pérsia. E esses sacerdotes eram muito conhecidos pelos seus grandes conhecimentos em astronomia. E por isso, não nos surpreende saber que estes magói, eles seguem uma estrela no céu, vindos do oriente, que é justamente a direção da Pérsia. E eles vêm até a terra de Israel, até o local do nascimento de Jesus. E eles vêm a adorá-lo. Então, entre as primeiras pessoas que reconheceram e adoraram a Jesus, estão justamente os magos que eram persas. E tem ainda mais pessoal. No livro de Atos está contado que depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos se reúnem mais uma vez. E durante esta reunião, o Espírito Santo desce sobre eles. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia? Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia? Nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que isto quer dizer? E dos povos que estavam ali presenciando a bachada do Espírito Santo e o falar em línguas, os três primeiros citados são os povos da Pérsia, os povos do Irã, que são os partos, os medas e os elamitas. E eles eram uma mistura de judeus que viviam nessas regiões, com também conversos, com também gentios que acreditavam no Deus único. E muitos desses, eles também recebem o Espírito Santo neste mesmo dia e também se convertem. Vejam que impressionante isso, entre as primeiras pessoas a reconhecerem e adorarem Jesus, estavam os magos persas. E entre as primeiras pessoas a receberem a bachada do Espírito Santo em Jerusalém, também estavam os três povos da Pérsia. Já falamos do passado glorioso da Pérsia, mas quanto ao presente e ao futuro. Em 1979 acontece a Revolução Islâmica, eles derrubam o Estado Imperial Pérsia e criam a República Islâmica do Irã, criando uma teocracia radical muçulmana. E eles perseguem as minorias religiosas dentro do país. Só no ano passado, 166 cristãos foram presos por professarem a sua fé. A distribuição de Bíblias é completamente proibida. A conversão ao cristianismo é proibida e eles proibem até a oração e culto cristão em Persa, que é o idioma principal do Irã nos dias de hoje. E eles perseguem também outras minorias religiosas, como judeus, zoroastrios, yazidis, barrais e tantos outros. É impressionante pensar que há 2.500 anos atrás, Ciro deu liberdade religiosa a todos dentro do Império Persa. E hoje, em 2024, a população iraniana, a população persa, tem menos direitos religiosos do que tinham há tanto tempo atrás. E é a mesma República Islâmica que hoje em dia é a maior financiadora do terrorismo no mundo. Eles financiam os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihar Islâmica em Gaza e Harakat el-Nujaba no Iraque, a Força Quds, entre outros. Esta é a triste realidade atual do Irã. E talvez a maior pergunta seja, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o futuro do Irã? Há uma profecia que fala de Elão. Elão é o sudoeste do Irã e um dos povos que estavam presentes na Baixada do Espírito Santo. E está escrito o seguinte em Jeremias. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos da terra e os dispersarei na direção de todos esses ventos. E não haverá país onde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os Elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Esta profecia fala de uma grande destruição, mas também fala que nos últimos dias haverá a restauração de Elão. Quer dizer, fala da restauração de pelo menos parte do que hoje é o Irã. E agora eu quero perguntar a vocês, o que vocês acham que a Bíblia se refere quando fala dessa destruição e restauração? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês do que a Bíblia realmente quer nos contar através dessa profecia. E eu convido agora todos vocês a orarem pelo povo iraniano, pela liberdade deles e também pela paz. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do passado da Pérsia, do presente do Irã e talvez do que as profecias bíblicas nos dizem sobre o futuro de toda esta região. Um beijo e nos vemos na próxima.